Tudo bom com vocês? Galera, hoje eu tô com um novo vídeo aqui no canal É um vídeo de arte Só que ela não é aquela arte que vocês estão acostumados a ver Que eu faço, que é pintura, escultura Esses trabalhos manuais, né? Esse é um trabalho audiovisual É de um amigo meu aqui, um grande amigo Deixa um abraço aqui pro Nilo Júnior E eu decidi estar divulgando esse trabalho dele Que é um trabalho excelente O Nilo, ele tá na correria aí, gente Ele tá tentando conseguir uma oportunidade Pra tá, o povo tá conhecendo o trabalho dele O estilo de música dele, que é excelente E não só por ser meu amigo, que eu tô divulgando Mas sim também pelo trabalho excelente que ele faz Que é a voz dele, a voz dele é de impressionar mesmo Lembra ali uma coisa mais ou menos dos Beatles Daquela coisa assim, aquela música muito gostosa de ouvir E pessoal, sem enrolação Eu vou tá deixando a descrição do canal aqui O vídeo dele Pra ser direcionado Quem quiser tá acompanhando É porque às vezes o áudio não fica tão bom aqui Mas se você ver diretamente no canal dele Você vai ver o que eu estou dizendo Mas creio que o áudio tá bom E depois aqui eu vou dar só uma palhinha do vídeo dele E tá explicando um pouco sobre ele aí Beleza? Vamos lá então, sem enrolação Você e eu Can fly around the time In order to think We can build together A world of love The love that we need You So Have love Show me the way That lead us To the stage Of life You Are the music That you play And now And now I still Face My Heart It's time Of desire You And I We're mine A fantastical Glow Of peace Deep And Into The soul Are you Mine There is an Inner Place That you One Can Fill The world We must Celebrate Day By Day The glory Of Life We'll 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 Galera Como vocês Podem Ver É um Excelente Trabalho Que ele Está Na Divulgação E Além de Tudo É uma Pessoa Muito Bacana Se Vocês Tiverem A Oportunidade De Conhecer Pessoalmente Vão Saber O Que Estou Falando Uma Pessoa Muito Humilde Muito Simples Muito Guerreira Mesmo E Com Carisma Excepcional Onde É Que Ele Passa Ali Ele Deixa Aquele Toque De Amizade Dele Que Só Ele Sabe Fazer Entendeu Galera Então No mais Curta Comente Compartilhe Esse Video Em suas Redes Sociais Que Estará Ajudando Muito Na Divulgação Do Trabalho Do Nilo No mais Um grande Abraço Fique Com Deus E Até A Próxima Fui